Na área da Polícia Militar e Polícia Civil e Bombeiros. E na sequência nós iremos ao Pelourinho, onde nós entregaremos uma outra quantidade de equipamentos. Mas ali nós nos reuniremos com o trade, com os empresários do setor turístico, para que a gente possa apresentar esta operação e essa é específica. Nós em momento algum, nesses últimos meses, nós paramos de fazer operações. Polícia Militar e Polícia Civil em parceria com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária, fazendo apreensões de drogas, de armas, de criminosos. E essa é a função nossa, anunciando aqui que nós, com esses investimentos, está na monta de aproximadamente 30 milhões de reais só nesta operação deste ano. Entrega de viaturas para aqui, para Salvador e para o interior. Não é só para Salvador, essa aqui é uma operação para o Estado da Bahia. É um chamamento, é um fortalecimento para que as pessoas do próprio Estado possam ter a confiança e a dignidade de curtir as suas férias com seus familiares, mas também aqueles que virão fazer turismo, que virão participar das festas de larga no interior e na capital, virão para o carnaval ainda aqui. Já é a nossa operação, que a gente despacha hoje, anuncia hoje para o próximo verão no Estado da Bahia. Conhecê-los.